Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui para gravar um vídeo super mega e super legal Organizando meu estojo organizador de novo Só que dessa vez, olha o meu estojo Ai gente, eu estou muito feliz Esse aqui, se eu não me engano, é da nova coleção É West Village Da nova coleção da Tilibra Se eu não me engano E olha, ele tem 24 elásticos no total Desse lado, 12 desse, 12 E a parte baú, que eu achei bem grande e espaçosa E agora vamos começar a organizar Então se você quer assistir, já vai deixando seu like Se inscrevendo, se inscrevendo aqui embaixo Portando sininho e as notificações Me seguindo nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela E se você quer assistir, fique comigo Vamos começar a organizar Eu estou na primeira parte Eu já sei que eu vou colocar Eu vou colocar as minhas brush pens, a new pen Que eu acho que faço tem Nossa, é muito bom de colocar Ele, tipo, tem mais espaço É, eu estou colocando fora da hora Coloquei, galera Ficou assim Eu gostei Eu gostei Agora eu vou colocar Estabilo E as Estabilos São essas Cinco aqui Essas cores E agora eu vou colocar Eu tenho as cores bem parecidas da brush pen Com as Estabilo Só muda O preto Até passou Gente, eu não sei Mas eu não gosto de deixar As marcas Para baixo Olha, eu gosto assim Tudo organizadinho Olha que bonito Que ficou E sobrou um E eu não sei o que eu vou colocar Mas eu acho que eu vou colocar o lápis, né? Aí eu vou colocar o lápis Só tenho medo que manche Não vai Vai dar tudo certo Aqui, nessa partezinha aqui Eu estou pensando em colocar As canetinhas Da Faber Pastel Cores Pastéis também Gente, eu tenho muito material Cores Pastéis Então eu acho que eu vou pôr Galera, tá ficando assim, ó Eu tô gostando Agora eu vou pôr As cinco Canetas Da Peppermint Ó Que é vermelha, verde Ah Se você quer ver com mais detalhes Você vai lá no outro vídeo Que eu tô mostrando o material Escolar completo É o É o Vai tá aqui na descrição do vídeo, ok? Então vamos pôr Tá ficando assim, gente E Sobrou um elástico E eu até preferi Que sobe mesmo Porque, tipo Melhor Sobrar do que faltar E eu não vou colocar nada aqui Porque ele já tá bem Gordinho E eu tenho medo Que algum elástico Tipo, sei lá História Assim Então É Agora eu vou colocar As É Marca texto Não é Boss Então vamos lá Eu vou colocar de um jeito Que as pessoas colocam Que eu acho muito bonito E é assim Peraí Levem aqui mais perto Que as pessoas Elas colocam assim Eu acho muito legal E tipo Eu sei porque Eles colocam assim Então dá Sonho Realizado Só que o meu Como não é tanto Igual das pessoas É só Isso aqui mesmo Eu vou ter que, né Vou colocar cola Aqui Gente Desculpa Por isso aqui Eu vou colocar O meu post-it A borracha O meu apontador Gente Vai sobrar muito espaço E Aqui Eu vou pôr Por esse lado O meu Compasso Gente Ficou muito Sério Sobrou muito espaço Ah, gente É minha tesoura Comprei Por isso que tava Sobrando espaço Minha tesoura Não pode faltar Coloquei minha tesoura Eu acho que é só isso mesmo Gente Porque aqui vão ficar As Watch out tapes E as E os lápis de cor Então sobrou Nossa Sobrou muito espaço Até que Ficou bom assim Porque daí Tipo Gente O meu picô No espaço Eu não sei o que eu faço Porque tipo Quando eu for colocar Minha mochila Ele vai cair tudo Até ele vai ficar feio Né E É um estojo Organizador Daí tipo Né Não vai ser muito organizado Só nessa parte Se a pessoa abrir Eu falo Nossa Que lindo Daí Nossa Mas Vai ter que ficar assim Gente Eu Né Vai ter que ficar assim Gente Gente Olha Sério Eu tenho que Colocar um Bom Bom gente Ficou assim O meu estojo Aqui desse lado Como vocês viram Eu coloquei as Brush pens Aqui eu coloquei As minhas Estabilos Aqui o Meu lápis Aqui eu coloquei As minhas canetinhas Da Faber Castel Por os pastéis Aqui as minhas canetas coloridas E as esferográficas E as coloridas E aqui ficou A parte baú Gente Eu coloquei Meu post-it Meu apontador Minha Borracha Minha cola Meu compasso Meu 5 Gente Eu tô esquecendo Marca texto E aqui minha Tesoura E aqui o meu Outro post-it De flechinha Ah Eu achei Que Ó Essa parte Do storage Ele segura Então Tipo Só Se ele cair no show Provavelmente Isso vai cair E se ele cair assim Tudo vai cair Mas não tem problema Gente Eu acho que ficou bem legal Esse vai ser o storage Que eu vou levar Pro dia a dia Daí os outros Eu vou usar Quando tiver As outras Tipo as matérias De Que eu mais uso Lápis de cor Que daí eu vou ver Durante o ano Nossa Eu fico pegando aqui A gente Que tem outros zíper Por causa que o outro tinha Não o outro nem tinha Mas isso parece que tem Galera Só vim mostrar pra vocês Como que ficou O meu estojo Bom Ele ficou daquele jeito Assim né Com as boards Com as canetas Os lápis As canetinhas As canetas Da Peppermint E olha só Galera Eu peguei O meu Os Marquete de panda Que eu comprei Lá na Primark Lá em Paris E daí eu coloquei Aqui Pra arranjar Tipo Ficar meio apertadinho Sabe E eu coloquei Também Minhas Lush Tapes Daí olha Gente Aqui eu coloquei Meus Post-its Minha Minha É como que é Borracha Compasso Cola Apontador Tesoura E ficou assim Eu gostei Gente E é isso Bem Ah Gente Eu comprei O meu estojo Lá na Livraria Curitiba E sério Ele é muito lindo Sério Eu amei Ele é Ele é Rose Gold Eu ainda nem tirei Essa coisinha aqui Da Tilibra Vamos ver O que tá escrito Aqui Qualidade Tá Tá falando Sobre penal É Falou sobre A marca Tilibra E eu vou Finalizar o vídeo Por aqui Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se inscrevam no canal E deem seu joinha E quando for se inscrever Não se esquece De apertar o sininho Das notificações E me seguir Nas redes sociais Que apareceram No começo do vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau